Meu nome é Camil, há 10 anos moro no Brasil, sou jornalista, há 5 anos trabalho com essa área. Eu era representante do maior grupo de jornal da Turquia, chamado Grupo Zaman, que hoje em dia foi fechado, tomado pelo governo e foi fechado. E na Turquia nós estamos vivendo um tempo muito difícil de entender e até explicar, porque 5 anos atrás a Turquia era um país totalmente diferente. Foi visto como um modelo para a maioria dos países, até muçulmanos, uma região onde tem bastante problemas, complicações. E a Turquia foi vista como um modelo para a saída dessas crises da região. Só que hoje em dia ele é um país totalmente censurado por parte da mídia, não existem mais grupos independentes. e de fase de democracia para autocracia e hoje estamos em uma fase de autocracia para totalmente ditadura. O jornal foi fechado e fiquei desempregado. Comecei a trabalhar hoje em uma empresa que vende joias. E como é minha profissão, eu continuo trabalhando nessa área como freelancer. No final de semana, na sexta-feira, eu estou tentando fazer alguma coisa a respeito disso. Mas muitos dos meus amigos foram presos, muitos deles saíram da Turquia e estão vivendo no mundo, nos países diferentes. Na Turquia tinha uma coalizão e não funcionava. E eles chegaram ao palco político prometendo acabar com a corrupção e também reunindo as pessoas. E o problema da região é conflitos baseados na étnia, na religião. E eles prometeram também respeitar para as diferenças, aproximar as normas europeias de democracia e também manter um sistema, um programa econômico muito forte. E eles conseguiram receber votos da maioria por causa dessas promessas. que na Turquia é um país onde tem várias étnias, várias religiões vivendo juntos. O que precisava era isso. Também a Turquia sofreu muito de não aplicações das normas democráticas. A Turquia sendo um país democrático, há 90 anos de história de democracia, mas sempre tinha a força das militares ou algumas barreiras em frente de democracia. A democracia não podia madurecer por causa de alguns motivos específicos. E Erdogan chegou no poder prometendo uma união. E quando chegou no terceiro mandato, ele já tinha poder suficiente, apoio suficiente, base suficiente para executar o que ele planejava. Nós, não é somente um grupo do Zaman, ou um grupo chamado Rizmet hoje, mas curdos, aleuitas, também comunidade internacional como União Europeia, Estados Unidos, todos eles apoiavam e acreditavam no Erdogan, porque ele nenhuma vez falou que ele queria manter um sistema autoritário, ou não tinha nenhum sinal de que ele realmente fazia esse tipo de separação. Mas quando chegou no terceiro mandato, ele mudou o seu caminho. Ele fez um referendo e dentro desse referendo, ele conseguiu receber o maior dos votos para ser eleito mais uma vez, essa vez como presidente. E depois ele já começou a mostrar sua cara verdadeira. Primeiramente, começou a substituir os nomes dos cargos, colocando os nomes mais próximos a ele. Isso já deu sinal de que ele ia substituir os cargos para centralizar o poder. Ele mudou a sua linha democrática para uma linha mais islamista. Começou a abrir mesquitas, proibir as coisas, Twitter, redes sociais foram bloqueadas. A sociedade já experimentou um tipo de mudança nas atitudes dele, por isso eles reagiram nas praças. Em 2013, começou ao mesmo tempo no Brasil, as manifestações populares na Turquia. E realmente isso foi uma coisa forte. Até nós sentimos que o governo ia cair depois dessas manifestações. E nesse ponto, ele fez uma escolha errada. Em vez de ouvir a voz da sociedade e começar a mudar sua atitude, ele começou a ameaçar a sociedade, dizendo que ele é um líder eleito com maioria de votos depois disso. E depois das manifestações que ele pressionou, mais de 20 pessoas morreram nas praças. E depois ele mudou a legislação, para que a polícia podia matar diretamente as manifestantes. E depois também mudou juízes que mudou o sistema judiciário também, para que as pessoas nas praças podiam ser presas mais fáceis. E também depois houve um escândalo de corrupção do governo. Eles não conseguiam vencer nas eleições, e eles querem nos baixar pelas manifestações, pelo tipo de acusamentos que não tem a base, pela justiça, né? E ele saiu nas praças, fazendo propagandas políticas, e adotou um discurso mais provocante, mais agressivo, e tentando consolidar a sua base, né? Dizendo que eles vão pagar essa conta, e muitos deles vão sair presos, e realmente ele começou a perseguir a sociedade, ou esses grupos, começando com a mídia, né? Essa tentativa de golpe, de uma maneira, ou foi planejada, ou foi manipulada pelo próprio governo. Porque aquela noite, ele próprio fez essa declaração, essa confissão, né? De considerar essa tentativa como um presente. Qual presidente do mundo, qual líder viria um caso assim como um presente?